Lalalalalala, these whole day dance me, face me, lalalalalala, body dance back to me, dance to me Olores da profundeza, blight, dread Que coisa feia essa roupa, eu já tenho, ah é? Foi por escolha E essa roupa aqui? Da onde saiu essas isquinhas, nossa que babalit, ela é um caranguejo, fierce ela de caranguejo Ai é até legal, mas eu prefiro gatinho, é cada coisa que eles inventam, essa daqui também é desse tema? Para, pelo amor de Deus, ai O que é esse lugar? O que é esse lugar? Tem que ter né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau.